Quase se findando o século XIX Notícia para o mundo afora Assim começou a radiodifusão Esse hoje canto tão apaixonado É porque do rádio sou um aliado Minha voz é fruto dessa invenção Por isso agradeço ao homem do rádio Que leva meu nome carinhosamente Aos programadores que têm a vivência De sempre apontar o sucesso da gente Porque se não fossem esses locutores E todas as rádios que lutam por nós A inteligência do gênio Marconi Jamais o Brasil ouviria minha voz O homem do rádio não mede esforços De levar ao povo alegria pro lar Narrando a notícia e meio as canções 24 horas ele está no ar Por isso agradeço ao homem da imprensa Pelo grandioso trabalho prestado Deixamos aqui nossa humilde mensagem Ao homem do rádio vai nossa homenagem A quem merece ter honra de estado Por isso agradeço ao homem do rádio Que leva meu nome carinhosamente Aos programadores que têm a vivência De sempre apontar o sucesso da gente E sempre apontar o sucesso da gente Porque se não fossem esses locutores E todas as rádios que lutam por nós A inteligência do gênio Marconi Jamais o Brasil ouviria minha voz Por isso agradeço Por isso agradeço ao homem do rádio Que leva meu nome carinhosamente Aos programadores que têm a vivência E sempre apontar o sucesso da gente Porque se não fossem esses locutores E todas as rádios que lutam por nós A inteligência do gênio Marconi Jamais o Brasil ouviria minha voz A grande maioria das rádios que�도 A inteligência do gênio Gupto Mas não vou falar com quem por lá E a verdade do gênio Marconi Sim56 A inteligência do gênio A inteligência do gênio A inteligência do gevem Marconiju Eu não e a gente disseu Eu não treinou Eu não e a luz